Aqui vem o Boom Shakalaka! Para o vídeo 400, eu pedi sugestões para vocês de algum assunto temático com o número 400, mas convenhamos que vocês não me deram nenhuma ideia muito boa. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu vi há algum tempo, que Mark Eaton é o único jogador da história da NBA a superar a barreira dos 400 tocos em uma temporada. Então, em homenagem ao vídeo número 400, este é um vídeo sobre Mark Eaton, o único jogador a conseguir 400 tocos em uma temporada regular, desde 73, 74, que foi quando a NBA começou a computar oficialmente as estatísticas de tocos. É bem possível que jogadores como Will Chamberlain, Bill Russell, dentre outros, tenham conseguido 400 tocos em temporadas antes de 73, 74, mas não eram números oficiais. Nascido em Inglewood, na Califórnia, Mark Eaton não foi o clássico prospecto do college. Foram somente duas temporadas por UCLA, com médias de 1,8 pontos por jogo e 2,4 rebotes por jogo, em apenas 6 minutos e meio por jogo, acreditem. Muito por isso, Mark Eaton foi selecionado pelo Utah Jazz apenas na então quarta rodada no draft, na 72ª escolha. E já na primeira temporada, com o time do Utah Jazz, em 82, 83, o Mark Eaton jogou mais minutos do que ele jamais tinha jogado na época do college. Dos 81 jogos que ele jogou, ele começou 32 como titular e teve médias de 4,3 pontos por jogo, 5,7 rebotes por jogo e 3,4 tocos por jogo. Já dava para ter uma ideia do tipo de jogador da função que Mark Eaton teria na sua carreira. Já na sua segunda temporada, 83, 84, aos 27 anos, sim, Mark Eaton teve uma entrada tardia na liga, ele liderou a NBA em tocos e em tocos por jogo. Foram 351 tocos em 82 jogos, o que dá uma média de 4,3 tocos por jogo. Foram 74 tocos e 0,7 de média a mais do que o segundo colocado, 3 Rollins. E foi já na terceira temporada de Mark Eaton, pelo Utah Jazz, na NBA, que ele alcançou essa marca histórica de 400 tocos. E aí vocês me perguntam, quantos ele conseguiu? 405, 410, 420? 456 tocos. Titular nos 82 jogos, com uma média de 34 minutos por jogo, Mark Eaton conseguiu dar 456 tocos na temporada 84 e 85. Isso dá uma média de 5,6 tocos por jogo. Essa também é a melhor média de tocos da história da NBA. 0,6 à frente de Manute Ball, que daria 5 tocos por jogo na temporada seguinte. O próprio Manute Ball, dessa temporada em questão, 85, 86, foi quem chegou mais perto dos 400 tocos. Ele deu 397 tocos como estreante. O terceiro que mais conseguiu foi o Elmore Smith, na temporada 73 e 74, com 393 tocos. E o quarto colocado é o Hakim Olajuwon, que é o maior bloqueador da história da NBA, com mais de 3.800 tocos. Ele conseguiu 376 tocos na temporada 89 e 90. A carreira de Mark Eaton seguiu, sempre pelo Utah Jazz, até ele se aposentar aos 36 anos de idade, depois de 11 temporadas. Na carreira, o Mark Eaton liderou a NBA 4 vezes em tocos por jogo, e nessas mesmas 4 vezes em total de tocos, e conseguiu 6 triple doubles. Obviamente, todos com pontos, rebotes e tocos, não assistências. O curioso é que o Mark Eaton conseguiu 18 jogos com 10 ou mais rebotes, porém apenas 6 triple doubles. Por quê? Porque, apesar de ser um excelente bloqueador e um ótimo reboteiro, ele não era um pontuador muito bom, não. Em muitos desses jogos, ele sequer chegava a 10 pontos. Por curiosidade, o recorde de pontos na carreira do Mark Eaton são apenas 20. Já o recorde de rebotes são 25, e o recorde de tocos são 14. Vale citar também que na temporada 88 e 89, que nem de longe foi a melhor temporada da carreira do Mark Eaton, que já tinha 32 anos, Ele foi selecionado para o seu primeiro e único All-Star Game, quando acabou o jogo com nenhum ponto, 5 rebotes e 2 tocos em apenas 9 minutos. E esse foi Mark Eaton, o pivozão de 7 pés e 4 polegadas, 2 metros e 24 de altura, o único jogador da história da NBA a conseguir romper a marca de 400 tocos em uma temporada e rompeu com uma certa folga. Esse recorde pode ser batido? Pouco provável. Nessa NBA atual, moderna, com cada vez mais chutes de 3 pontos, a gente vê, consequentemente, cada vez menos tocos. O que torna praticamente inviável um número próximo de 400. Nas últimas 20 temporadas, nós só temos um jogador que passou de 300 tocos. Theo Ratliff, em 2003, 2004, começou a temporada pelo Atlanta Hawks e foi trocado para o Portland Trail Blazers durante a temporada. E devido à diferença de calendário entre os times, ele acabou jogando 85 partidas. Com esses 3 jogos bônus, ele chegou a 307 tocos. Sem contar essa temporada turbinada do Theo Ratliff, nenhum jogador chegou sequer a 300 tocos. Quem diria 400 tocos é algo praticamente impossível nessa NBA atual. Esse foi o vídeo 400 aqui no Buxa Calaca. Muito obrigado a todos que me acompanham desde dezembro de 2016, quando eu fiz o primeiro vídeo aqui no canal. E que venham muitos outros, muitas outras centenas de vídeos. Um grande abraço para cada um de vocês e até o vídeo 401. Até lá. Tchau. 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 Tchau.